Vamos ver esse outro caso, a conversa é outra, essa matéria nova que o Felipe fez. O Brasil Urgente vai mostrar agora como funciona a negociação entre o aliciador e o atleta de futebol para manipular jogos dentro de campeonatos. Fernando Neto conversa com o suspeito na véspera da partida contra o esporte em Recife pela Série B do Campeonato Brasileiro, do ano passado. O atleta pergunta, você chega até 500? O suspeito responde, xergo, irmão, aí você fortalece, já foi 40, aí ficaria 460. Ele estava falando sobre 500, mil reais. É isso mesmo? Isso, 500, pô. O jogo termina e Fernando Neto não consegue cumprir o acordo. O prejuízo do apostador foi superior a meio milhão de reais e quer o dinheiro de volta. O atleta revela ainda que está dentro do ônibus da equipe, com outros jogadores. E mesmo assim, se justifica. Mano, você viu o jogo mesmo? Você viu que fiz de tudo. Falta sem bola, falta fora do lance. Eu xinguei ele. Quando eu levei o amarelo, não estou contando história. O árbitro no meio do jogo chegou em mim e perguntou se eu estava querendo ser expulso. Só faltou eu agredir o árbitro para acontecer alguma coisa. O apostador não aceita a justificativa. E cobra o atleta. Agora, infelizmente, após termos as contas, você terá que arcar com o prejuízo. Em entrevista ao apresentador José Luiz da Atena, o delegado em São Paulo, por investigar a manipulação de jogadas, falou sobre o escândalo. Com certeza, isso pode ser considerado o maior escândalo do futebol brasileiro. O jogador Fernando Neto estava no São Bernardo nesta temporada, mas depois do vazamento dos documentos, o atleta foi afastado do elenco. O Atlético Paranaense demitiu os jogadores Brian Garcia e Pedrinho, por suspeita de envolvimento no escândalo das apostas. A tendência é que o Coritiba também rescinda o contrato com o atleta Aleph Manga, por também ter sido citado no esquema. Há a possibilidade de que Jesus Trindade tenha o contrato interrompido, assim como o companheiro de time. O Cruzeiro teve o jogador afastado esta semana por possível envolvimento nas apostas. O Meia Richard, o dono do clube mineiro, Ronaldo Fenômeno, se manifestou neste sábado. Segundo o craque, como ex-jogador, acionista de dois clubes e entusiasta do futebol, é claro que me entristece muito ver a história do esporte ser mancheada dessa forma. Escancara-se hoje a necessidade de regulamentação do setor, que além de alavancar mercado bilionário, dificultaria muito a ação de fraudadores, protegendo as casas de apostas, consumidor e a dignidade do esporte. Isso com certeza irá inibir novos casos de manipulação de resultados.